Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Rubens Gomes e neste quadro aqui, nós reagimos, normalmente sobre coisas muito legais atletas famosos, celebridades, pessoas que curtem treinar, que tem belos shapes, coisa e tal mas às vezes a equipe traz... isso aqui que vocês vão ver hoje, cara que é uma galera treinando estranho, né Will? E eu acho que acontece realmente muito nas academias, hein Rubão? Não sei não, viu? Então fica aí, porque vai que aparece um parceirão seu aí no vídeo, roda a vinheta aí Pessoal, pois bem, vamos reagir a vídeo de treinos estranhos Will, qual foi a inspiração pra montar essa pauta, cara? O que você pensou? Não, na verdade eu tava na minha escada, no meu cardio ali, caiu alguma coisa, não sei o que Eu tava no meu cardio ali e eu vejo algumas cenas hilárias e eu não posso gravar É, não dá pra gravar. Você tá entendendo? Não posso gravar Eu sinto uma vontade às vezes também, eu admito Por isso a gente fez uma coletânea bem simpática de treinos aí, eu gostaria que você olhasse Tudo bem, só vou falar uma coisa, William, que você precisa saber e você, meu parceirinho, também precisa saber Eu sou um cara que eu gosto de variação de exercício, tá? Eu não sou esses caras categoricão que fala que não tem que variar, que é invencionismo Não, eu acho que muita gente tem, muitas adaptações são interessantes e inclusive derivam pra novas máquinas Mas tem coisa que é estranha mesmo Hilario, cara É disso que nós estamos falando, Will? E eu quero que você comente se tem sentido ou não e o que a pessoa poderia fazer no lugar ali Boa, boa Porque a gente pode dar risada e aprender junto É tipo aquele cara que virou meme, como é o nome dele? Aquele cara que tipo, ele mostra uma invenção assim e ele faz assim ó Exato, essa é a nossa inspiração Exato Entendi, comenta o nome dele aí que eu não sei A gente vai trazer ele no canal esses dias Play Ali já começa no que parece um aglomerado de pessoas que vão ajudar Uma panturrilha? Uma panturrilha Não, e pior que tem amigo que ajuda a fazer isso aí Os caras estão colocando peso no fordão Olha lá Você viu o que eu falei, fordão? É uma mistura de forte com gordo, né? Exatamente, um salve aí Valdemar Guimarães, cara Que inventou as melhores expressões desse meio, Valdemar Guimarães Verdade Olha lá, Rubão Pôs até faixa, hein, Rubão, no joelho Ó Não, mas o que? Pra fazer panturrilha? Por que ele colocou aquele peso todo? E aí, Rubão? Hã? Diz aí Mano, eu tenho uma coisa pra dizer Sabe qual é o retrato desse cara? É aquele moleque que tá indo pra primeira noite, digamos, sexual dele Sim Aquele garoto 16 anos Ele vai, se arruma, se empeteca, se enche de perfume Põe a melhor roupa dele Fala com os amigos e eu vou lá, não sei o que Aí dura o mesmo tempo E não serviu pra nada, né? Acho que fez mais força pra colocar o peso nele do que exatamente isso Eu acho que é exatamente isso, é suportar o tempo de paramentar Não é necessariamente o exercício Santo Deus Rapaz Aqui tá parecendo que vai acontecer um acidente, cara É, eu tô no mesmo princípio também Mas não é ideia Você falou que era só de tríceps Não era decidente, né? Ah, eu acho que aí eu exagero, cara Tá fazendo mais tríceps É, eu acho que foi a questão Isso é muito comum, não é? Muito comum, velho Ali, né? Leg press, todo mundo conhece como um exercício muito bom para o quê? Para os quadríceps Quadríceps Até onde eu sei Exato Atua também em glúteo, em femoral e tal No caso, ela treinou um outro músculo que se chama ego É verdade Mentira, gente, ego não músculo, tá? É só uma piada Se não, só essa daqui do react do coach falando que Nossa, estou com uma dor no ego Ego sits, ego sits Rapaz Cara, eu, aqui na CF, na academia, não tem muito desse perfil Eu vou te falar, hein? Dá um pause aí Ficou legal essa poltroninha, hein? Ficou legal Ficou top, mano É aquele sofazinho que você, sabe? Reclina a perna aqui assim, ó Mano, a tia tá descalça Sim Ó o dedinho cruzado ali, ó Então, cara Pensa bem Murilovski Ajuda a nós aí Recorta essa tia Põe ela agora num banco de uma praça Agora põe ela numa estação de trem Parece que ela tá em qualquer lugar, menos na academia Numa cadeira de praia, Murilo Véio Para pra pensar, Will Ela tá descalça na academia Com uma roupa pesada Uma roupa pesada pra treinar Não, e ela pensou nisso Porque é uma cadeira extensora E ela colocou o apoio mais pra cima Pra dar apoio debaixo do joelho dela E ficar confortável Ó Ó Ó Genial, velho Ó a mãozinha Ó a mãozinha Ó Ele deve estar sentindo o máximo ali, velho Você não tá entendendo Ele fala Sim E tem um delayzinho, né Olha lá, cara Olha lá, cara Opa, aí tem shape, hein Ai Ai, não, partiu no meio Ah, isso aí Pô, esse celular que era treino estranho É, o Murilo deu uma sacanagem aí Mano É, foi estranho Eu nunca vi uma barra partindo no meio assim, cara Barrinha estranha O estranho é o cara Tipo Opsa quebrando Conseguiu tirar É Ele, do jeito que ele tirou o peso ali Eu falei assim, mano Tá muito pesado pra ele E a hora que ele sentiu que ia quebrar Ele fez um desenvolvimento Ele falou Verdade Ó pra vocês verem Vamos assistir de novo Isso aqui foi bom Ó Ó Ele só Rápido, né Ah, essas coisas já Ai, vai cair Não, não Não, não Não, não Nossa, o cara se fudendo ali, velho E a tia é normal Ó Olha, me sobe até o sangue Nossa, mano Cara, nitidamente o cara era parceiro dela O cara já devia sair fumegando ali, velho O mano Não tem noção, velho Mas não tem noção A cara da mina, velho Do tipo Olha lá, agora Ah, eu quase te matei, né Desculpe Olha lá Ó, o que é isso? Ah, eu já sei Eu já sei o que é Para aí, para aí Volta, volta 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 Isso aqui fez parte da infância de muita gente Fazia muito quando era menino Ele está treinando para empinar pipa E está desbicando pipa, galera É o quê? Desbicando Desbicando? Desbicando Cara, olha Só que a pipa dele Ele aí, mano Empinando uma pipa Tipo O que ele está fazendo aqui? Ele está dibicando uma pipa Ou ele está desbicando uma pipa? É isso aí Vamos ver a galera De onde elas moram O que você é de dibicar Ah, é de marca De onde você é Tipo Sou do Espírito Santo Aqui Nós dibica Nós dibica Cara, mas é sério Ele está fazendo uma desbicada Mano Não O que ele tem na mão? Espera aí Agora é sério Ah O que ele tem na mão? É um halterzinho, não é? Nossa É inteligente, hein Rubão Ainda pôs uma sobrecarga No pulso ali Ó, esse cara está de parabéns, hein Pelo amor de Deus, né? Ó Só no Ó, só no trap Pensei que ele ia ser Só um idiota Entendeu? Mas não Não, ele usou o peso Agora sim Imagina O cara vai para a academia Faz um Uma meia entrada No agachamento E fica fazendo esse movimento Que sem peso Aí ele ia parecer um bombão No Will Aí sim Mas colocou o peso Ganhou meu respeito Aí, meu amigo Podia aumentar um pouquinho, né? Está leve É, ficou um pouco leve Olha, velho do céu Cara, cara, gente Cara, o sangue sobe o seu Eu não consigo nem zoar Não, eu não estou zoando Mas tipo assim, cara É só olhar no Google, velho É, não Não é isso, cara Não é isso Esse moleque O problema foi que ele olhou no Google Ele está com sono Ele está com sono ainda O problema foi que ele olhou no Google Meu Deus Isso aí ele colocou lá Biceps curl Jogou Pá Veio o resultado lá para ele Ele olhou o bagulho fragmentado Ele está fazendo movimento igual Ele vê a foto Está ligado? Mano, isso aí Sabe o que é isso aí, Will? Serião agora? Ahn? Isso aí é uma lacuna, cara Que existiu para algumas pessoas Na formação dela de infância, cara Porque isso aí é uma dificuldade de coordenação motora Isso aí é dificuldade de coordenação motora É Sabe? Com certeza Unido, claro Com um menino pegando mais peso do que deveria Certo O fato dele não estar querendo estar ali demais, né? É, até que Mas que isso, cara Quem faz esse... Vamos fazer o seguinte, Luan Não, não, não Não, não Para, para 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 Vamos mandar para ele suas fichas de volta ao treino Porque está precisando Porque lá pelo menos você e os personagens As pessoas ensinam a correta execução De cada movimento que está na ficha Exatamente Até porque isso aí foi criado Para fazer um cara treinar forte Treinar em alta performance O cara começa Mas ele não sabe qual o espaço para ele chegar até lá Quanto tempo vai demorar para poder fazer um treino Igual do atleta que eu acompanho na mídia social Aí o que a gente fez? Criou esse roteirinho Em oito semanas Você estará apto a fazer treinos em alta intensidade Você vai poder fazer um treino realmente forte Pegar aquele treino do atleta que você segue lá E pôr ele em prática Por quê? Porque você foi pensado numa progressão contínua Continuada de ganho de performance Então os treinos respeitam a integridade O volume, a intensidade Tudo que você precisa saber nesse começo Seja você homem ou mulher Tem para os dois E o mais legal Está tudo em vídeo Tudo roteirizadinho Tudo bonitinho Para você acompanhar lá Vamos andar nada Para ele comprar É barato? R$29,90? R$29,90 eu não vou dar não R$29,90 o cara economiza um hamburgão No final de semana Já entra mais no shape ainda E recebe Oito semanas de treino Top Você é louco? Mano Isso é zoeira Deve ser zoeira Isso é zoeira Se bem que ele está Mano Ou então ele tem muito tique nervoso É Ó Caraca Ah já sei É uma academia que tem nos Estados Unidos Aqui galera Só tem esse tipo de gente lá É isso aí É animal Se você quiser um stand up Está fechado Vai nessa academia Não podemos falar não Para não nos dar problema Lógico Mas é um planeta todo voltado para o fitness É Lá dentro Entendeu? Só que não É uma academia Sardinha gosta Vamos contar para a galera É uma academia que toca sirene Se você derrubar o peso no chão Não é brincadeira Se você derrubar Vamos supor Terminei um supinão pesado Soltei o peso Bum Vai tocar sirene E você vai ser divertido E você não pode gritar Não pode gritar Tem um decibel Um limite ali E você não pode usar regata também É Se aparecer um mamilo Você está fora É assédio É Ó Ah velho Não é possível Não As pessoas passam do lado O cara está pegando pesado aí Nossa Tem um cara treinando aqui do lado Olha que jovem Vou fazer no próximo treino Mano Não As pessoas devem estar Assim Deve ver isso lá para o Brasil também Mas aqui é muito mais frequente É Porque tem uma galera Que aqui não é obrigatório nada Apesar do incentivo ao esporte ser muito grande Ele não é obrigatório Então muita gente vai ter o primeiro contato Com alguma modalidade Quando entra em uma academia Você entendeu? E aí chega lá As academias aqui não tem a obrigação De ter professor E é como um grande clube Você entendeu? É a mesma coisa você chegar num clube da sua cidade famosa E tal E entrar na piscina E começar a fazer papel de idiota Se você não sabe nadar Entendeu? Você não é obrigado a saber nadar E ali é um clube Então vai ter gente que sabe E gente que não sabe A academia aqui é a mesma coisa Vai ter gente que sabe Treinar Vai ter gente que não sabe E se a pessoa quiser uma instrução Ela precisa pagar por isso Então ela tem que contratar um personal à parte É diferente do Brasil Que você entra na musculação Já tem um professor na sala para te atender O que é isso aí? O cara está treinando um pescoço Só que de um jeito exótico Segurando Cara, ele segurou o carro com um paninho Caramba Olha o que está ali no frame Caramba Só olha o que está no frame Isso é comum, hein, velho Isso é comum nos academias Comum aonde, velho? No Pornhub? Tem uns caras que fazem isso aí, velho Desnecessariamente Não, desse jeito não, velho Você já viu isso? Não, tem gente Não, o mais fácil é estar pela frente, né? Mas fica lá com a sacoleira assim em cima, cara Não, mas se você está ali atrás do cara É o normal, velho Não, mas tem que dar uma afastada Tem um degrauzinho que você usa, né? Tem, tem Mas agora aqui por frente, irmão Já ajudou alguém assim, velho? Não Não lembro Você anda meio fortinho Você anda treinando demais Eu não estou fazendo supino, viu? Eu não estou fazendo supino Não, suas fichas não tem supino agora Entendi Não tem nem jeito Caralho E continuou? Que isso? Olha a técnica do cara, velho Meu Deus O outro aqui, mano Você sabe que existe essa técnica, né? De você fazer um De você implementar o peso Fazer mais peso na essência Mas não é assim Não, ali está querendo fazer um Não vou falar a palavra Ah, fodeu o vídeo Não pode falar isso aí? Então não vai ter essa palavra Ali ele está querendo cometer um ato Ilegalmente aceito pela sociedade É, está querendo prejudicar o colega ali Está querendo prejudicar a integridade física do colega De forma permanente Né? Deu para entender Cara, está sensacional isso aqui, velho Olha essa hiperfeição lombar Caraca, velho O cara tem um O cara é flexível, mano O cara é flexível Olha essa cena Volta na volta Isso aqui é pior, velho Eu quero comentar a cena anterior Mas daí eu olho aqui Hoje eu falo Meu senhor, cara Por quê? Por quê? Por que vocês fazem isso? Eu fico imaginando na academia Os caras treinando de verdade Ah, não Ó, vai me desculpar Não, para, para, para Pelo que eu estou entendendo Você vê que está tão sério ali, né? Pelo que eu estou entendendo É, os caras são grandes Pelo que eu estou entendendo O cara está dando uma sobrecarga maior ali, né? Está se pendurando Ele acha Mas, mas está se aproveitando ali De camiseta vermelha Não é por nada não, viu? Não é por nada não Ai, William Esse aí é o Terry Crews É Olha isso, velho Não, mas aí você está dando uma coceirinha, né, Rubão? Uma coceirinha Já uma coceirinha Uma coceirinha ali, né? Vou usar os dedos É Olha só, cara Coceirinha no brilho No ar de copas, ó No ar de copas Olha isso, cara Ah, não, velho Eu não sei, cara Não tenho maturidade para um negócio desse, cara Ai, meu Deus Do que eu estou realmente impressionado É com a finura da perna do cara, velho Não E se não tivesse máquina na academia, né? Ô, irmão Não, irmão Não precisa, né? Não desnecessário Tem peso pendurado ali, socado em cima Olha a tremida Olha a tremida que o joelho do cara está Olha, você viu essa hipertensão do joelho, velho? Não, cara Olha, você quer um manual de segurança numa academia? Contrata esse cara Contrata esse cara Ele é um cara que alimenta o leg press dele de uma maneira extremamente pouco ortodoxa Note que anilhas não estão encaixadas aqui, ó Tá? É Provavelmente no lugar que não era para colocar anilhas Como você pode ver Essa parte de cima aqui Não tem um pino Não tem pino aqui Ou seja Ele simplesmente enfileirou anilhas aqui em cima Tá tudo solto Tá? Aí o que ele faz? Muito sabidão Pega uma barra para fazer um supino inclinado E apoia sob dois halteres E pelo jeito, Rubão Não está funcionando, hein? É um gênio É um gênio É um gênio Aí faz aquele movimento Vamos ver de novo, cara Esse react está muito bom Notem o tremor das pernas Ó, e nota na perna direita aí Presta atenção Quer ver, ó Ó Olha lá, olha lá Você viu? Você viu? A merda que ia acontecer? Olha de novo, mano Aí o cara O cara des sai do exercício ali Tipo aqui, ó Meia hora para descarregar essa merda Tipo, só olhando aqui para ver se alguém viu Meu Deus O tanto de peso que eu peguei Toda academia tem um desse É ou não é? Tem mesmo Fala a verdade Comenta aí, cara Se na sua academia tem Manda para aquele grupo lá de WhatsApp Que tem um parceiro Não fala nada Manda e não fala nada Não fala nada Fala assim, ó Só deem nomes Manda no grupo lá Ó, tem um nome para cada um tipinho que tem Eu tenho certeza Não é não, Eusão? Pelo amor de Deus Meus amigos, se vocês não querem treinar estranho Eu convido vocês a treinarem de um jeito bem legal Comigo, com as fichas de treino que eu anunciei no meio do vídeo Dá um confere que ela está no primeiro link da descrição Pode te ajudar muito, tá? Se você gosta de treinar Se você não é inscrito no meu canal ainda Se inscreva Deixa o seu like nesse vídeo E um comentário fofo para mim, tá? Você me ajuda muito fazendo isso aí E eu volto em breve com mais um vídeo aqui no canal Falou e fui E eu volto em breve com mais um vídeo E eu volto em breve com mais um vídeo E eu volto em breve com mais um vídeo E eu volto em breve com mais um vídeo E eu volto em breve com mais um vídeo E eu volto em breve com mais um vídeo E eu volto em breve com mais um vídeo E eu volto em breve com mais um vídeo E eu volto em breve com mais um vídeo E eu volto em breve com mais um vídeo E eu volto em breve com mais um vídeo E eu volto em breve com mais um vídeo Obrigado.